Estar no ar pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenar, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenar, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito útil para você. E o tema de hoje é Obtenha a cura pela fé. Se alguma coisa que eu te dissera que hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo o que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulana que deveria agir assim. Ah, fulana teria que agir assim. Não, 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 não. Esqueça outras pessoas. Tudo o que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. Veja que linda história de cura pela fé encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 8, nos versículos 5 a 13. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, Eu irei, e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaac, e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Centurião era o nome de um posto de oficial dentro da hierarquia do exército romano, que comandava um grupo de soldados, sendo que os soldados, sob seu comando, deveriam obedecer prontamente às suas ordens. Este militar romano, que se dirigiu diretamente a Jesus, deve ter observado várias coisas que Jesus fez. Deve ter ouvido sua doutrina, bem como deve ter visto muitas curas que Jesus fez. Mesmo sendo romano, ou seja, não tendo os ensinamentos que o povo de Israel recebeu pela inspiração divina de profetas ao longo de muitos séculos, este centurião, pela sua integridade de caráter, pela sua retidão, reconheceu que Jesus era do céu. Reconheceu o valor de Jesus. E este centurião romano, certamente, deve ter se nutrido das pouquíssimas vezes que pôde ver Jesus falar às multidões que o seguiam. Multidões estas que também vinham a Jesus em busca de cura de suas enfermidades. De forma que este centurião deve também ter visto as inúmeras curas que Jesus operava por onde passava. E, embora houvesse dentro da casa de Israel quem não tivesse fé em Jesus, este centurião de Roma, de uma outra nação, pelo seu coração limpo que lhe permitia ver com clareza a bondade de Jesus, a perfeição da doutrina de Jesus, as curas que Jesus é capaz de fazer, bem como a posição hierárquica que Jesus detém no céu junto ao Pai Celestial, a clareza de visão deste centurião romano, vinda de seu coração limpo, lhe permitiu lançar mão de uma fé inabalável, possibilitando-lhe pedir o milagre desejado a Jesus e receber a cura que necessitava. Veja novamente esta história de cura pela fé perfeita contada na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 8, nos versículos 5 a 13. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, Eu irei, e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaac, e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado, Sarou. O centurião romano tinha humildade, e não se considerava digno de receber alguém tão grande como Jesus dentro de sua própria casa. Isto demonstra que o centurião sabia quão grande Jesus era espiritualmente, e mesmo não tendo conhecimento da instrução da doutrina das escrituras de Israel, o centurião pôde enxergar que Jesus era o filho de Deus, e que Jesus detinha o posto e a autoridade no reino dos céus para curar quem desejasse. Note que, enquanto, dentro da casa de Israel, para quem Jesus veio inicialmente de forma direta, havia quem não reconhecesse a autoridade de Jesus, e não tivesse fé em Jesus. Um militar de Roma, ou seja, de outra nação, reconhecia a autoridade de Jesus, e tinha fé em Jesus. Jesus maravilhou-se com a fé do centurião romano, e disse que nem mesmo em Israel encontrou tanta fé. Pelo que Jesus declara nos versículos, entendemos, então, que muitos que haviam sido escolhidos para participarem do reino dos céus, recebendo muita instrução e cuidados da parte de Deus para que se salvassem, como rejeitaram os lindos e perfeitos mandamentos de Deus, como rejeitaram a justiça de Deus, como rejeitaram o bem, como rejeitaram o mandamento de amar ao próximo que Jesus ensina, estes que eram escolhidos não participarão do reino dos céus, e outras pessoas de todas as partes do mundo que aceitarem os lindos e perfeitos mandamentos de Deus, que aceitarem a justiça de Deus, que aceitarem o bem, que aceitarem o mandamento de amar ao próximo que Jesus ensina, todos estes entrarão no reino dos céus. Antes de continuar com o tema de hoje, deixa eu dar dois recadinhos. O primeiro recadinho é para você que é um artista famoso, uma atriz famosa, e gostaria de vir aqui neste programa para dizer que o ensinamento de Jesus ou da Bíblia mudou a sua vida. Você que é um cantor famoso, uma cantora famosa, e gostaria de vir aqui neste programa contar a sua experiência pessoal de vida com Jesus. você que é o dono de um restaurante famoso, de uma loja famosa, de uma empresa famosa, enfim, você que é uma celebridade e gostaria de vir aqui neste programa para dizer que recebeu até mesmo um milagre de Jesus e de Deus, por favor, me solicite através do e-mail nilson.a.brenna arroba gmail.com Muito Obrigado E o segundo recadinho é para você ouvinte deste programa Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do Youtube dentro de alguns dias e você poderá revê-lo na íntegra Visite meu canal do Youtube Nilson Brenna Assista este e outros de meus vídeos e inscreva-se no meu canal do Youtube Nilson Brenna bem como ative o sininho do lado direito da inscrição para que o Youtube lhe avise e envie um aviso sempre que eu postar um novo vídeo Meu canal do Youtube chama-se Nilson Brenna Muito obrigado Retornando ao tema de hoje veja novamente esta lição de cura pela fé contada na Bíblia Sagrada no Novo Testamento no Evangelho de Mateus 8 nos versículos 5 a 13 E entrando Jesus em Cafarnaum chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo Senhor o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado e Jesus lhe disse eu irei e lhe darei saúde e o centurião respondendo disse Senhor não sou digno de que entres debaixo do meu telhado mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados as minhas ordens e digo a este vai e ele vai e a outro vem e ele vem e ao meu criado faz isto e ele o faz e maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que o seguiam em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé mas eu vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaac e Jacó no reino dos céus e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores ali haverá pranto e ranger de dentes então disse Jesus ao centurião vai e como creste te seja feito e naquela mesma hora o seu criado sarou perceba que o centurião romano teve uma fé baseada no raciocínio lógico o centurião romano pensou assim se ele que detinha o posto de comando de seus soldados dava ordem a seus soldados e todos lhe obedeciam de forma que tudo o que ele mandava era cumprido ele raciocinou logicamente e fez uma analogia com Jesus deduzindo que se Jesus detém o posto mais alto no reino dos céus o que Jesus mandar será cumprido assim o centurião romano não teve nenhuma dúvida em seu coração de que a palavra que Jesus dissesse seria cumprida e se Jesus mesmo sem ver o seu criado doente mandasse que a cura ocorresse para seu criado a cura ocorreria da mesma forma que o centurião romano você também pode usar o seu raciocínio lógico para ter uma fé perfeita se você sabe que Jesus é o filho unigênito de Deus se você sabe que tudo que Jesus ensina é bom e deve ser obedecido se você sabe que Jesus detém o poder que Deus lhe concedeu se você sabe que Jesus pode operar milagres basta você pedir a Jesus que cure você com uma só palavra como fez o centurião romano então ore assim Senhor Jesus eu creio que o Senhor é o filho unigênito de Deus Senhor Jesus eu creio que tudo o que o Senhor ensina é bom e devo obedecer Senhor Jesus eu creio que o Senhor pode operar milagres Senhor Jesus eu creio que o Senhor pode me curar assim Senhor Jesus por favor diga uma só palavra e cure esta minha doença muito obrigado Senhor Jesus e note também que assim como o centurião romano não pediu uma cura para si mesmo mas sim para seu criado você também pode fazer esta oração para pedir a Jesus que cure alguém que você ama quando você for orar para a cura de outra pessoa ore assim Senhor Jesus eu creio que o Senhor é o filho unigênito de Deus Senhor Jesus eu creio que tudo o que o Senhor ensina é bom e devo obedecer Senhor Jesus eu creio que o Senhor pode operar milagres Senhor Jesus eu creio que o Senhor pode curar diga o nome completo da pessoa assim Senhor Jesus por favor diga uma só palavra e cure a doença de diga o nome completo da pessoa muito obrigado Senhor Jesus para que a mesma doença não volte e para que não surja outra doença é imprescindível que se passe a estudar os ensinamentos de Jesus e as leis de Deus que estão na Bíblia Sagrada uma doença surge porque se cometeu algum pecado ou seja porque se transgrediu alguma lei de Deus se você ainda não tem muitos conhecimentos da espiritualidade talvez você tenha dificuldade em acreditar que uma doença no corpo físico possa ter surgido pelos pecados que uma pessoa pratica mas se você começar a estudar os ensinamentos de Jesus e as leis de Deus na Bíblia Sagrada e fizer uma verificação das afirmações que lá você encontrará em comparação com as coisas que você mesmo passa em sua vida e com as coisas que as pessoas ao redor de você passam nas vidas delas você tomará consciência e não terá dúvida de que as doenças nada mais são do que o afastamento de Deus nos mais variáveis graus bem como que o cometimento de cada tipo de pecado ocasiona uma doença específica assim de nada adianta conseguir-se o milagre da cura e logo após ver a mesma moléstia retornar ou outra moléstia igual ou pior surgir porque não se obedece as leis de Deus se a pessoa para a qual você orou obteve a cura ela deve começar a estudar os ensinamentos de Jesus e as leis de Deus na Bíblia Sagrada para que ela nunca mais fique doente se você é a pessoa que obteve a cura você deve começar a estudar os ensinamentos de Jesus e as leis de Deus na Bíblia Sagrada para que você nunca mais fique doente os ensinamentos de Jesus estão no novo testamento da Bíblia Sagrada e as leis de Deus estão em toda a Bíblia Sagrada no Antigo e no Novo Testamento eu quero te recomendar que a partir de hoje você adote um novo hábito em tua vida ler a Bíblia Sagrada faça assim comece lendo primeiro o Novo Testamento da Bíblia onde estão os ensinamentos de Jesus pois muitos ensinamentos de Jesus aperfeiçoaram superaram e modificaram alguns preceitos do Antigo Testamento após ler e entender o Novo Testamento leia então o Antigo Testamento da Bíblia após ler o Antigo Testamento volte a releer o Novo Testamento da Bíblia então leia pelo menos alguns versículos da Bíblia todos os dias até o fim de tua vida na internet há Bíblias grátis em formato PDF na internet há versões online gratuitas da Bíblia Sagrada e você pode ler no seu smartphone grátis ou se preferir compre uma Bíblia em papel com letras gigantes que facilitam e convidam a leitura por um preço popular muito acessível estamos próximos do final do programa e eu gostaria de te lembrar que este programa vai ao ar aqui na Rádio Mundial FM 95,7 aos domingos às 20 horas estando em qualquer lugar do planeta você também poderá ouvir este programa na internet através do site da Rádio Mundial www.radiomundial.com.br quero te recomendar a você que é jovem você que é adolescente você que está começando a vida agora que você vá no meu canal do Youtube e assista o meu vídeo de número 11 Caminhos para os Jovens veja só como o mundo está sofrendo quantas coisas terríveis estão acontecendo quantas coisas erradas as pessoas estão fazendo tudo isto porque elas muitas vezes começam já desde cedo a fazer coisas erradas e depois seguem durante toda a sua vida fazendo coisas erradas e não param mais e vão até o fim da sua vida fazendo coisas erradas tudo porque houve um início errado então eu queria te alertar que é muito importante você que é jovem você não comece a errar comece a fazer as coisas certas comece a agir direito Jesus disse entra aí pela porta estreita então veja só comece a fazer as coisas certas assista o meu vídeo de número 11 Caminhos para os Jovens onde eu te dou indicações excelentes para que você viva a sua vida começando fazendo tudo certo você que gostaria de conselhos como um pai daria um filho tá certo eu gostaria inclusive que neste vídeo número 11 Caminhos para os Jovens você me visse como um pai sabe a te orientar porque seriam as mesmas coisas que eu diria a um filho meu para que ele tivesse sucesso felicidade saúde e prosperidade na vida e ao fim também o reino dos céus junto a Jesus então você que é jovem assista o meu vídeo de número 11 Caminhos para os Jovens e você que é pai ou mãe tem filhos para criar assista o meu vídeo de número 23 Como educar as crianças igualmente é um vídeo muito importante com dicas práticas muito fáceis para você ensinar seus filhos para que tudo vá bem na vida deles para que eles tenham saúde felicidade e prosperidade e não se percam na vida e não se percam no mundo mas pelo contrário se encontrem no mundo e tenham saúde sucesso felicidade e prosperidade e também o reino dos céus junto a Jesus e junto a Deus vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender e a terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender eu sou Nilson Antônio Brenna muito obrigado você acabou de ouvir pela mundial programa reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades os ensinamentos e as orientações de Jesus eu sou Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro a produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos bem como de outras atividades que eu realizo como palestras grátis em diversas instituições assim você pode ser um mantenedor de todas estas atividades depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela se você puder depositar apenas um real será muito importante para que estes trabalhos possam continuar assim deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome Nilson Antônio Brina Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta Corrente 2514-3 Repetindo Banco do Brasil Agência 8525-1 Conta Corrente 2514-3 Eu sou Nilson Antônio Brina Biólogo Brasileiro Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa, clube, associação, sindicato uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, palestra grátis, doenças sexualmente transmissíveis, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou, se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso deseje uma palestra grátis, por favor, envie um e-mail para informando, primeiro, o nome da instituição, segundo, o endereço onde a palestra será proferida, terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão à palestra e, quarto, o tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo o seu e-mail. Muito obrigado! Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Sou autor de livros e alguns de meus livros estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Você não precisa preencher cadastro nem perder tempo de forma alguma. Basta acessar meu site www.nilsonantoniobrena.com.br e clicar na imagem do livro escolhido para fazer o download da obra em formato PDF e ler o livro completo em seu smartphone, tablet, computador, etc. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br Meus livros em formato eletrônico e-book, para você ler no seu smartphone, tablet, computador, etc. Também estão à venda nas melhores livrarias, como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon e outras, por um preço muito pequeno. Acesse agora mesmo o site da livraria e procure por meu nome, nilsonantoniobrena, e você encontrará meus e-books por um preço excelente. Eu, Nilson Antônio Brena, biólogo brasileiro, sou autor do livro Câncer, sugestões de pesquisas científicas para a sua cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas científicas a serem desenvolvidas em laboratório para se encontrar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, biólogos, químicos, etc. Enfim, a todo cientista que esteja trabalhando para encontrar a cura do câncer e que tenha um laboratório à sua mão para desenvolver as pesquisas sugeridas na obra. Na última sugestão do livro, eu apresento uma possibilidade muito promissora de cura com o uso do limão ou com o ato de perdoar, onde eu teria um possível resultado positivo, mas que não apresenta ainda nenhuma comprovação científica e precisa de estudo e pesquisa para verificação. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou o autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro, onde apresento dois métodos sistematizados para o abandono do cigarro. Nesta obra, também falo da ajuda que a brócolis pode oferecer, recuperando o pulmão do fumante, apresentando estudos científicos que comprovam que a brócolis pode reverter o forte estresse oxidativo dos pulmões lesados, atuando de maneira surpreendente na reversão da oxidação pulmonar, onde os corticoides não obtêm uma boa resposta. Ou seja, a brócolis parece revelar-se como uma possível solução para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais conhecida como enfisema, que é a doença do fumante, para a qual a medicina atual ainda não dispõe de cura e os tratamentos existentes são bastante insuficientes, até mesmo para aliviar os sintomas. Este livro já está na 5ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou o autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas. Através desta obra, você conhecerá os fundamentos da química de ácidos e bases, entenderá como a chuva ácida se forma e conhecerá seus malefícios à floresta. Este livro também fala dos males da chuva ácida à saúde humana. A obra trata ainda do grave problema do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro está em sua 2ª edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou o autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro traz explicações sobre a Santíssima Trindade, buscando a compreensão do significado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A obra fala de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade. É apresentada a relação de cada um dos 12 signos astrológicos com seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. O livro oferece valiosos conhecimentos necessários à formação do caráter. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, estou presente nas redes sociais, como Facebook, YouTube e outras, onde apresento palestras completas em vídeos, fazendo reflexões sobre os ensinamentos de Jesus e passagens da Bíblia, palestras sobre saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, palestras sobre sistema operacional Linux e muitos outros temas. Inscreva-se nas minhas redes sociais. Muito obrigado! Coloque grátis um lindo papel de parede em seu celular visitando minha página www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html Sem precisar preencher cadastro, sem perder tempo, apenas tocando no papel de parede desejado, salvando a imagem no seu celular e a definindo como papel de parede. Acesse agora mesmo www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html e coloque grátis em seu celular um lindo papel de parede preparado por mim, Nilson Antônio Brenna. Lindos e grátis! www.nilsonantoniobrena.com.br barra celular.html Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender Jesus te ama muito mais do que podes compreender muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir você pode adicionar este vídeo à sua playlist do YouTube este vídeo também permite que você o incorpore em seu blog ou página de internet através de link com o YouTube se você gostou do vídeo você pode curti-lo e se desejar você pode compartilhar este vídeo através do Google Plus Twitter, Facebook WhatsApp, Messenger e Hangouts você também pode compartilhar este vídeo por e-mail através de outras redes sociais ou por outros aplicativos de mensagem eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna mais uma vez meu muito obrigado e aí yeah eu